Segunda apresentação vai ser aquela rancheira puladinha Com o meu e eu emprego detendo com o a sopa tror Pula, 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 chegaol Volta, pula, pula, pula pé Na sala dos deus e iupi O meu e aoutsядão é prova Pri na sala dos deus e o meu O meu e aouts de e naalá A pressa da mulherinha bateu no pódio com o pé do chão A pressa da mulherinha bateu no pódio com o pé do chão